O América, durante muito tempo, ele se orgulhava de ser um clube formador, de criar muitos atletas para o futebol. O que aconteceu com o América ao longo dos anos? Que hoje a gente vê um time, como mostrado na reportagem, um time mais envelhecido e que dá pouco espaço para a base. Uma reportagem muito bem feita, tá? Parabéns. Muito obrigado. Conta o histórico recente do América, que foi realmente isso. E é de se lamentar muito essa não continuação do que vinha sendo criado no América. Quanto à sua pergunta específica, a partir do momento em que o América, ele se viu conduzindo ao clube que se fortalecia dentro da Série A, talvez buscando uma mudança de patamar, sair daquela questão de cai, sobe, sobe, cai, o América talvez ele se desfez um pouco da sua essência de um clube formador. E paga o preço por isso hoje. Agora, o que tem vários pontos de vista também, né? Não necessariamente essa essência de formador tem que ser perdida, mas também não pode ser que o América não traga um novo posicionamento, porque foi dessa forma que se manteve dentro da elite do campeonato. Agora, é recolher os cacos, trabalhar, é lamentável para o cenário mineiro que perde força com o América fora da Série A do campeonato. Eu tenho uma sugestão de técnico para o América. Pode? Pode. Pois é. Um cara, o Calasanzo falou muito bem que precisa ser um cara que tem experiência em Série B. Vamos pegar quem conseguiu os dois últimos acessos? Hoje, o Ceará conseguiu subir com o Léo Condé, que é mineiro, que é cria do próprio América, ou seja, conhece a história do clube, conhece o DNA do clube, que pegou o Ceará na nona colocação e conseguiu fazer esse acesso. E no ano passado, conseguiu ser campeão da Série B com vitória. E ainda pegou esse Bahia, cheio de grana, ingestado pelo Grupo City, do Rogério Senna e tal, de Everton Ribeiro, e ainda foi campeão baiano também. Ou seja, é um cara que está conseguindo bons resultados e que tem uma identificação com o clube. Só resta saber se ele vai querer voltar para jogar a Série nele. Pois é, né?